Nós estamos em Jijoca e Jericoacoara. Já tem um tempinho, né, Débora? A gente já não aguenta mais. Estamos cheios de vontade de ir embora, galera. Mas a gente se diverte muito por aqui. E é o que nós vamos fazer agora. E é o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos trocar a Kombi por um quadriciclo. Bora? Vamos fazer um rolezão. E é o que nós vamos fazer. Salve, salve, aventureiros do YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal Travelando no Mundo. Eu sou o Bruno. Eu sou o Débora. Esse cara aqui é o Barão, nosso companheiro de aventuras. Nós estamos em uma aventura de quadriciclo. Ops! Kombi e nós temos um gatinho, né, a Bergamota, que está lá cuidando da nossa casinha enquanto nós estamos passeando, Barão. Só pegando um piso, né? Você é um vadio, meu filho. Enquanto a Bergamota faz a segurança de casa, você está aqui na Árvore da Preguiça, povo. Olha que legal. A Árvore da Preguiça fica em Jijoca de Jericoacoara, mais precisamente entre Preá e Jericoacoara, que são duas vilinhas lindas, 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 incríveis, galera. Nós pegamos o quadriciclo emprestado do nosso amigo Danúzio no vídeo anterior e viemos para cá para conferir a Árvore da Preguiça e muito mais pontos turísticos daqui para vocês. E aí, Débora, me fala uma coisa. Por que será a Árvore da Preguiça? A gente chega mais perto. E aqui, olha, tem o formato dos galhos, o que é muito importante para a gente ver. Por que se chama a Árvore da Preguiça? Gente, ela não é uma árvore preguiçosa, até porque ela é uma árvore muito resistente, muito forte, porque ela está resistindo aos ventos. Exatamente, o vento do mar está fazendo com que ela fique nesse formato. E detalhe, ela continua crescendo, dá a dimensão aí para nós, da árvore. Ela não para de crescer. Ela é muito grande, né, Débora? Ela é muito incrível, ela é maravilhosa. Mas existe um probleminha que tem até na placa dizendo que está aqui, é o lixo. Aqui não tem tanto lixo, mas ali atrás a árvore inteira é cheia de lixo, ou seja, é turismo ecológico para quem, né, gente? Pois é, povo. E o pior de tudo isso não é só o lixo, é que a galera também sobe aqui em cima dos galhos para fazer fotinhas, né, Débora? É proibido subir nos galhos, porque pode quebrar, né? Então é uma coisa interessante. Mas eu vou falar uma curiosidade para vocês que nós descobrimos. Em poucos minutos que nós estamos aqui, existem dois tipos de turistas que nós vimos, tá? O turista é que ele simplesmente para ali com a caminhonete, seja lá de bug, ele para, só olha, tira a foto de longe e segue o caminho. Ou, porque desce do bug ou quadriciclo, ou qualquer outra coisa, vem até aqui, tira a sua foto e está aí. Não aprecia, não lê a placa, não vê informações. Então não seja esse tipo de turista, aprecia a natureza. Tem que vir para cá e curtir o lugar, povo. A gente parou o quadriciclo ali em cima, ó, e começamos a curtir a brisa da árvore aqui. Nós estamos curtindo a brisa do vento, né? Que foi o que causou aí toda essa dobradura da árvore, muito linda, né, povo? Ela continua crescendo, ela é muito grande. Eu vou fazer a volta e nós vamos fazer um vouzão de drone. Para mostrar para a galera. E agora aqui é assim, povo, ó, toda hora chegando gente. Marão, vamos deixar a galera fazer fotos aí? Vamos embora? Vamos fazer um vouzão de drone? Aqui, pessoal, é a praia, ó. Lá para trás fica o preá e seguindo em frente aqui nós vamos chegar em Jericoaquara. Que é muito legal, né, Débora? É bem legal. É divertido, Jericoaquara. Nós já fomos para lá em alguns dos vídeos anteriores. Se você quiser voltar aí alguns episódios depois desse vídeo aqui e assistir os outros episódios também de Jericoaquara, você vai ver que esse lugar é demais. Demais, né, Débora? Olha o tamanho da árvore, pô. Enorme. Vem, Gordinho. Olha lá, Gordão. Ih, meu bebê. Olha pra lá, meu amor. Que linda, que linda. E aí, meu Gordinho? O que a galera tem que fazer no vídeo? Deixar o like, o que mais? Fala pra gente. Se inscrever no canal e o que mais? Compartilhar com os amigos. Vem cá, Gordão. Ei, cachorro. Fala pra galera, compartilhar o vídeo com os amigos. Se inscrever no canal. Tchau! Amém. Música Wow, árvore da preguiça. Galera, a árvore da preguiça é muito legal, mas o tempo está fechando e a coisa não está boa não, hein, Débora? Está fechando, o horário também nosso já está, para ficar bem claro, né? Já está começando a apertar o horário e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos seguir lá para Jericoacoara, né, Débora? Exatamente. Que dá alguns quilômetros aí para frente e vamos tentar ver se se abriga nessa chuva, que ela está chegando ali, meu. Vambora! Música 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 e qual galera se eu tiver oportunidade de trazer vocês aqui de novo durante o dia com certeza eu vou fazer isso o lugar é incrivelmente lindo o lindo demais 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 para lá tem mar para onde você olha tem mais nada muito pesado que a gente não vai conseguir agora a gente tá na metade do caminho mas apertou a chuva demais a gente se recuperando da gripe não dá né gente e a gente ainda tem ideia de ficar por aqui a noite e se ficarmos molhados a gente não vai ter como se ficar porque já vai estar escuro e frio pô nós vamos voltar tá vamos embora não desanima não quem sabe a gente volta aqui outro dia até agora se não der não deu o mundo é muito grande pô não dá para gente conhecer cada pedacinho não conseguiu ou seja própria mãe natureza que tá impedindo a gente nesse momento a gente não vive né tem que entender que a gente ganha algumas coisas e perde de outras na vida é assim exatamente então vamos voltar povo e tentar se aquecer um pouco ali é para não ficar doente já tô puxando o nariz vambora essa daqui é a estrada que liga Jericoacoara até lá em sondagem de ijoco nós paramos mais precisamente na água do amâncio pô E aí é a minha deixa eu espero que vocês estão ouvindo é na presa olha só aqui rs e escuridão total o povo é só a natureza gente olha que alto Tudo alagado, povo Dá pra vocês verem quase nada, né? A escuridão total Vamos embora pra casa A escuridão total